Ele passou todo mundo, com 17 anos, ele é o jogador mais jovem a ter participações em gols. Estevam pode ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 anos. Esse detalhe, eu ia te perguntar na hora que a gente estava falando da questão da formação ali, de jogadores de posições e mudando, aí eu acabei fugindo da minha pergunta. Esse número baixo de gols, né, dos atacantes, no modo geral, especificamente do 9. Eu, de um tempo para cá, eu comecei a pensar o porquê que o Luizão, Edmundo, Túlio, enfim, Dodua, França, né? Era 25 gols para cima. Eu acho, não sei, me ajudem vocês, eu acho que eu falei com o Chico. O fato desse, por exemplo, eu vou falar de como eu jogava. Eu tinha, cara, a maior obrigação minha era de repente ir no fundo e achar um cara lá dentro da área. Ou a bola do lado direito, eu tinha que fazer a diagonalzinha ali para pisar na área e ser um terceiro atacante ou um segundo. Beleza. Nunca foi o meu forte fazer gol. Eu acho que tem a ver com a posição que eu jogava antigamente de ponta esquerda. Beleza. Hoje, por ser invertido, automaticamente o cara vai para dentro do campo. Fica com mais ângulo. Ele fica com mais ângulo. Então, ele tem a opção de fazer um, dois ou tem a opção de finalizar. Pode ver que gols do Messi, gols de Estevam, gols dessa galera. Pum, pum, pum. E aí, eu acho que especificamente o número dos atacantes, nove, eles baixaram esses números? Eu acho que é por causa dessa... E os outros aumentaram. É, dividiu mais, né? Entendeu, Chico? Dividiu mais. Não, e o nove mudou, né? Não, e você vê os pontas. O nove mudou. O Estevam com 11 gols, pô. Estevam não é nove, pô. Ele tem 11 gols. Olha o tanto de gols que o Veiga faz. Eu acho que tem... Eu estou falando alguma bobagem ou não? Não. Eu acho que tem a ver isso, especificamente, do nove, né? O artilheiro é o Pedro, gente. O artilheiro ainda é o Pedro, que parou de jogar tem dois meses. É isso que eu estou falando. Com 11 gols. Então, nove tem, pô. Quantos rolantes a gente vê? Cinco, seis gols. Rios aí, toda hora chega fazendo gols. É isso. Rafael fazia. E aí, você vai vendo as suas condições. Bola parada. Bola parada, muito hoje. E, às vezes, a bola parada, antigamente, você dava preferência... Para o batedor. Ao artilheiro. Ao artilheiro, é. Você falava assim, não, você vai ser o artilheiro da competição. Hoje, não. Hoje, é o especialista. É o especialista. O especialista, às vezes, é um goleiro. É um lateral, é isso. É, goleiro bateu de volta. É, é. Não tem jeito. Então, assim, porque também o jogo dificultou mais isso, né? Ficou mais estratégico, né? Ficou mais... Ficou mais veloz. É, eu comecei a perceber isso. Ficou uma situação de poucos espaços. Então, às vezes, é quem vem de trás tem mais espaço para chegar livre. É, porque os espaços são menores. O nove está lá já se batendo. É isso. Com dois zagueiros e o goleiro ainda. Está travado. Porque o goleiro já é o líbero. É isso. Está travado para eles. Eu acho que esse é o número de goleiro por causa disso. E a questão do nove também é um ponto. Se forma nove ainda na base, nove de, tipo, Ronaldo Fenômeno, característica de nove. Não vai para os fora da curva. Eu vou te falar. Não vai. Eu falei, eu fiquei quieto aqui. Não vai para o fora da curva, porque o fora da curva é fora da curva no mundo. Porque o Hendrick é nove, mas ele tem uma característica de arrastar de... E o próprio Gabriel Jesus, né? Também. Ele sai um pouquinho aqui do nove. É, mas aí você tem um Pedro. Esse é nove. Esse é nove. Esse é nove. Aí você tem um Richard, que é um nove, mas joga na beirada. É. Que é o que o futebol hoje procura. Porque assim, olha para o lado assim. A gente fala assim, a Alemanha foi campeão. Cadê o meia da Alemanha? Não tinha meia. É loucura, né? Aí Golds estava lá na beirada. Loucura. É uma das coisas que eu brigo e que a gente hoje traz muito esse argentino, o próprio uruguaio, porque hoje na base a gente está quase proibido pegar esse melhor jogador e botar lá no canto. Eu quero que ele pegue mais na bola. E aí, às vezes, para proteger ele, porque ele dribla e erra, o treinador quer botar ele no canto. E aí você vai na Argentina para pegar esse 10. Baixinho o driblador e que chega na área. Isso. O Botafogo, paga agora a maior venda da história do... O Almada. Maior compra da história do Brasil. O Arrascaeta, né? Arrascaeta. Uruguai. A gente pega esses jogadores e coloca do lado. Aí eu proibi lá agora. O Luiz Guilherme chegou a jogar um pouquinho de beirada, né? Não. E o próprio Estevam. Estevam é 10. Então. Na final do Brasileiro Sub-17, você vai lembrar, dois anos atrás, foi 3x0 contra o São Paulo, 3 gols dele, de 10. Sim. Então, às vezes, a gente vai proteger ele e se proteger, a gente coloca esses jogadores lá nos cantos. Só que aí a gente vai atrás na Argentina, vai atrás no Uruguai. Então, hoje lá no Palmeiras tem 5 ou 6 jogadores que eu falei. Esses só jogam se jogar por dentro. Por quê? Não. Porque a gente vai fazer ele aqui. E esse jogador tá em falta também. Esse jogador tá em falta também. Porque aí depois você cria, de repente, um plano B ou um plano C pra ele. É muito mais fácil ele ir depois pra beirada. É. Difícil é jogar por dentro. Como você falou. Exato. A gente fez isso com o Verão. O Verão tava muito fácil aqui, com 15, 16 anos. O Verão cruzou. O Gabriel Verão cruzou. O Verão dava o tapa, ninguém pegava ali do lado. Verão, vai pra 10. Por dentro. Ah, vai jogar ali. E aí ele começa a não se achar. Exato. Aí começa... Ah, porque aí o campo ficou mais... Isso aí. Tá congestionado. Mais difícil, né? Tá mais congestionado. E outro, ele não tem mais a linha como referência. E aí ele tem que procurar pra, às vezes, achar uma tabelinha com alguém. Se ele só arrancar, se bate. Ou seja, você estimula o jogo dele, né? Estimula ele. Jogo coletivo.